Opa, como vai? Tudo certo? Bom, essa aula então eu vou te mostrar como que você vai solicitar o suporte, né, a mim, o professor Tadeu, aí do curso Show do Milhão, né, com Java MX, dentro da nova plataforma, né, EAD, aí do curso, tá? Bom, eu tenho aqui então, né, os módulos, tem alguns módulos aqui que eu já marquei como concluídos, né, e outros aqui eu não marquei, tá? Mas vamos supor que você está aqui, por exemplo, criando o Projeto Show do Milhão, né, vou clicar aqui, e então você começa a assistir a aula, né, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Opa, tudo certo com você? Bom, nessa aula, deixa eu adiantar um pouquinho a aula aqui, ó. É, Long Term Support, a pasta Lib, e seleciona o quê? Os jars, tá? Todos os jars, tá? Pode clicar no primeiro, segurar, que é manter pressionado a tecla Shift do teclado, e clicar no último, tá? Ele seleciona todos os jars, e eu seleciono a minha User Live, que, ó, o erro sumiu, né? Então, enfim, né, você está aqui seguindo a aula, de repente você encontra um problema, é, deu um erro de compilação do seu projeto, um X vermelho, algum erro no Eclipse, alguma coisa aconteceu, você não conseguiu concluir a aula igual a concluir, aconteceu algum erro aí com você, tá bom? A nível de IDE, a nível de código, ou de ambiente de desenvolvimento, o que for, tá? Se você tiver com algum problema, então, o que você vai fazer, né? Então, você vai vir aqui, na aba de suporte, tá? Então, você vai solicitar o suporte, então, tem alguns dados aqui que você tem que colocar, por exemplo, ó, o URL do vídeo que você gravou, então, se caso você tenha gravado algum vídeo pra me mostrar o problema, me mostrar o que aconteceu, me explicar o problema, então, você pega e coloca o link, tá? Do vídeo lá, que você gravou e colocou lá no YouTube, por exemplo, né? Então, você coloca aqui o vídeo pra mim, pra mim olhar. Bom, o link do projeto, tá? Com código fonte, contendo imagens, log, enfim, ele é obrigatório, você tem que colocar aqui o link, então, do seu projeto lá no Dropbox, né? No Google Drive, ou algum outro recurso em nuvem, por exemplo. Então, você pega, é, cria um arquivo zipado, né? Um arquivo zip, você compacta a pasta do seu projeto, né? Criando, então, um arquivo zip, um arquivo zipado aí do seu projeto, e coloca lá no Google Drive e posta o link aqui pra mim baixar o seu projeto, tá? Então, posta o link público, pra que eu consiga realmente acessar o link, baixar o projeto e analisar o seu código. Pode ser também o link do GitHub, tá? Se você tem afinidade com o GitHub, pode ser também o código, que você pode colocar o código lá, ao invés de colocar no Google Drive ou Dropbox, tá? Bom, aqui, então, você coloca a descrição do erro, então, você fala, por exemplo, né? Pode colocar o log do erro, então, colocar assim, Olá, professor Tadeu, como vai, né? Estou com o problema X, Y, XPTO, né? Especifique o problema pra mim, né? Coloque detalhes do erro, a versão que você está usando, se você está usando a mesma versão que eu estou usando do Java, do Eclipse, das dependências do projeto. Explica em detalhes qual que é o problema, qual que é o erro, qual que é a situação que você está enfrentando, pra que eu possa te ajudar aí da melhor forma. Então, detalhe bem aqui o problema nessa área aqui, tá? Então, aí você clica em salvar, aqui, pra enviar aí a sua solicitação de suporte a mim, então, eu vou olhar lá na minha área de suporte, eu vou olhar, então, a sua dúvida, o seu chamado, e vou responder a você. Vou analisar o seu vídeo, vou analisar o seu projeto, os links que você colocou aqui pra mim, vou ler o seu comentário aqui, a sua pergunta, e vou te responder ali com alguma solução, ou então, perguntando mais alguma coisa aqui, que eu venha a necessitar, que eu precise pra analisar o seu projeto de uma melhor forma. Então, essa é a área do suporte, que você vai solicitar o suporte a mim, tá? Eu mesmo, o professor Tadeu, vou lá, vou te atender lá no suporte, então, fique à vontade aí pra utilizar esse recurso, né, que você tem. Então, já tem até aqui algumas perguntas já, ó, aqui você pode ver as suas perguntas, as outras perguntas, então, tem alunos aqui que já solicitou o suporte, eu respondi, ó, né, aqui, ó, ele pergunta, aqui, ó, respondo ele, ó, então, tem todo o histórico aqui de suporte dos alunos, então, você pode solicitar o suporte que eu vou te ajudar nos problemas. Então, é importante que você coloque os links ali do projeto, anexo código fonte, um vídeo, né, se você tiver também, um vídeo ali do problema, mostrando ali o problema e tudo mais, o projeto, funcionamento, o que for necessário, e descrição em detalhes, tá, tem aqui, você tem aqui a opção de colocar 850 caracteres, então, use e abuse desse espaço aqui pra detalhar bem aqui o problema, ok? Então, é isso aí, forte abraço e até a próxima aula.